Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje aqui no Dica das Joaninhas tem a comprinhas do mês. Como vocês gostam de saber sobre as comprinhas, né? Muitos de vocês me escrevem super carinhoso aqui me pedindo para que eu fale das minhas comprinhas, mas vou deixar vocês um pouco desapontados. Esse mês eu não gastei muito não. Sim, por vários motivos. Um deles é que no mês de fevereiro aqui na Europa é comemorar o dia dos namorados. E o segundo eu também comemoro o aniversário de casamento meu. Ah, claro, o meu aniversário de casamento. E então eu e meu esposo nós decidimos nos dar um presente. E que eu vou estar contando para vocês mais para frente. Aguenta só um pouquinho que eu vou estar mostrando tudinho para vocês e vou estar contando desse presente maravilhoso. E uma outra coisa também que me impediu a gastar um pouco foi que eu uso o aparelho para dormir. Esse aparelho é um aparelho de manutenção, porque um tempo atrás eu fiz um tratamento de 4 anos para consertar os dentes para que ele ficasse mais reto. E depois que esse tratamento acabou a gente tem que ter esse manutenção. E sempre eu tenho que ter um de reserva caso quebre. Então, quando eu estava em Londres, já fiz um de manutenção para deixar guardadinho. Porque eu não posso ficar sem esse aparelho. Se quebrou, tem que colocar. Manutenção. E das comprinhas também... Ah, antes de chegar nas comprinhas, vamos falar do santuário. A santuário, como foi comemorado o mês de aniversário, os dias dos namorados de Londres, ela lançou essa caixa maravilhosa que tem essas borboletinhas dentro. Linda, 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 linda. E dentro dessa caixa veio vários produtinhos, né? E ela foi vendida na Boots. Boots é uma grande drogaria de UK e Irlanda, que vende vários tipos de... Desde maquiagem, produtos de beleza, até remédios. É uma farmácia que você consegue passar horas e horas lá dentro, olhando as promoções. E dentro dessa caixinha vieram vários creminhos que eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá assistir, então. O frasco laranja é um sabonete de limpeza profunda. E o outro é um creme corporal. Maravilhosos. Os dois são esfoliados corporais. Excelente para remover carocinhos e manchas da pele. O tampa azul é um creme para o calcanhar e o joelho... E joelhos. O laranja é um creme para as mãos. Esse de... Para o calcanhar e joelho, gente, é maravilhoso. Sabonete e olhinho para a banheira. Juntamente, você coloca os dois juntos, gotinhas na banheira, você tem um excelente banho. O último é manteiga e um creme para hidratação e firmeza da pele. Adorei. Gente, essa é a base de creme Lingerie Depô. Eu acabei... Ela acabou vindo por engano. Eu estava querendo comprar o pó terracota da Guerlain. E veio ela na hora da compra. Não sei o que houve, mas estou gostando. O que eu sempre uso é essa daí. É Lingerie Depô em líquida. É uma base com acabamento mate. Eu irei fazer uma resenha melhor nos próximos vídeos e também no blog. Fica de olho. Adoro ela. Como eu estou bem branquinha, eu fui na Bares e comprei esse loção bronzante para o corpo. Ela deixa a pele bem bronzeada, linda. E bijuterias eu comprei várias. Como esse relógio por cera que estou amando, curtindo. Dourado com preta maravilhosa. Os Max Anéis eu comprei vários. Esse, por exemplo, que é um de flores com várias pedras. Maravilhoso. E esse também mais discreto, com umas flores verde e rosa. E com uns cristalzinhos na ponta, formando-o maravilhosamente. Esse tigre é o meu favorito desse mês. Eu estou usando ele direto. Ele é dourado, com preto e cheio de cristalzinhos lindos. E agora essas duas asinhas também que vieram com tudo. Estou amando. Eu também comprei esse óculos. Ele não tem uma lente com proteção muito boa. Mas eu comprei porque ele é super fashion. Está super na moda agora, né? E como o look é do dia que vocês sempre me pedem. Aí está como eu uso. Como eu me visto. Eu geralmente estou gostando muito de usar essa moda de camisetona. Que parece um vestido. Essa moda eu chamo de High and Low. Esse vestido custou mais ou menos R$15. Aqui eu comprei aqui na Islândia. Aí eu incrementei com uma bolsa Chanel. Com esse óculos. E um sapato do René Calvilla. E como eu falei. Estou usando muito essas camisetas grandes. Parecendo um vestido. Comprei esse colar. Mas para poder fotografar. Fazer umas fotos depois. Voltando para a nossa rua de Londres. Hoje estou muito emocionado. Então eu estou convidando vocês. Para fazer um passeio pelas ruas comigo. Então entra no carro e vamos lá. Londres é uma cidade onde tem a mistura de todas as raças culturais. Então você vê tudo. Por exemplo. Aqui nós paramos em frente a uma loja da Guru. Que tem várias maquiagens lá. Então várias marcas de maquiagem juntas dentro dessa loja. Ao lado esquerdo do vídeo é o Hyde Park. Esse é um coração... Esse parque fica no coração de Londres. Toda vez que eu ando aqui. Eu lembro muito do Parque Ibirapuera de São Paulo. Porque parece aquela mesma coisa. Fora dele é aquela muvuca toda. Aquele agito de uma cidade grande. E dentro é uma paz. Uma tranquilidade maravilhosa. No verão e na primavera aqui é um encanto. Porque a gente faz piquenique. E quando eu morava em Londres. Eu corria muito nesse parque. Eu fazia a maioria dos meus exercícios. Eram feitas nele. Agora eu estou dirigindo em direção a Brompton Road. Essa loja que nós paramos em frente é a loja Reis. Ela é bem famosa aqui em Londres. Está vendo essa grande loja que nós estamos aproximando? É a famosa Harrods. A Harrods era do pai do Dodge Afayette. Dodge Afayette era aquele moço que morreu junto com a princesa Diana naquele acidente terrível. E a Harrods vende de um tudo. Carros, roupas de camas, cosméticos, fashion e tudo mais. É uma loja imensa e linda. Essa rua é uma das ruas mais caras de Londres. Está vendo esse edifício? Também é. O edifício que para ter um apartamento aqui tem que ser shake. Porque os apartamentos ali é uns preços assim que não dá nem para a gente sonhar. É muito caro. Então todos os apartamentos que foram vendidos para shake. A Madonna tem um apartamento ali também. Gente, e essa rua é a rua mais... Que tem as lojas mais luxuosas do mundo todo. A direita do vídeo tem uma rua chamada Lone Street. Ali todos os estilistas famosos do mundo todo brigam somente para ter um pequeno espaço para montar as suas lojas. E os ônibus de Londres hoje em dia tem vários comerciais neles. Tem vários anúncios nesses ônibus. Por exemplo, esse como Dream Boys. Acho que muita gente vai gostar desse comercial, né? E subindo a Brompton Road, eu vou mostrar para vocês de próximo esse prédio. E também ao lado direito do vídeo tem a LK Bennet. Aqui vende... É uma moda bem típica inglesa, gente. Eu tenho vários vestidos de lá. Nunca comprei sapato não, mas os vestidos eu amo. Eu acho maravilhosamente. Combina muito comigo. Como eu falei, aqui nós vamos contar Rolex, Tiffany, Ferrari. Vários tipos de lojas, joias e carros. E aí vamos, né? E aqui ao lado esquerdo do vídeo está o edifício mais caro de Londres. O apartamento mais... O metro quadrado mais caro de Londres, né? À direita do vídeo nós temos Ravenicos. Ravenicos também é um departamento, uma loja menor um pouco do que a Harrods. Mas também é que vende de tudo. Todos os designs estão juntos. Tanto de cosméticos como de roupas aqui. Seguindo a Brompton Road, Nós passamos à direita e tem a Ferrari. E aí nós entramos por baixo. E já estamos chegando próxima picadilha que eu vou estar mostrando pra vocês. Olha, eu fiz esse contorno todinho no parque, no Hyde Park. E ao lado direito tem vários artistas que eles expõem as suas obras ali. São quadros maravilhosos. E pintores. Não vai pensar que são precinhos ou artistas vagabundo. Não, são artistas de muita qualidade. O meu amigo está dirigindo pra mim. Pra que a gente possa estar seguindo e que eu possa estar filmando pra vocês tudinho. E subindo, antes de chegar no Piccadilly, eu vou estar em frente ao Hotel Hits. No Ground Floor. É no primeiro... no térreo. Onde tem restaurantes. Onde que eu estava em uma reunião. Onde tive um jantar da Semana de Moda em Londres. Foi ali. Ali vende joias. Tem várias lojas de Keterma. Como a minha leitora querida me fez um pedido. Que ela queria que eu fosse no Hits. E como eu fui. Eu aproveitei e filmei de fora. Kátia Rosseno. Pra você aí o Hits. Tá vendo esse Big Bus, Londo? Esse ônibus é um ônibus de turismo. Onde a gente pode pegar esse ônibus. Dar uma volta pela cidade. E ele vai parando em todos os pontos turísticos. A gente desce, vai lá, fotografa. Depois volta e pega outro ônibus. E é super indico pelo preço maravilhoso. Chegando já no Piccadilly. Tem essa grande praça. E é aqui onde vários artistas se apresentam. E tem esse grande luminário. Que faz propagandas comerciais das grandes lojas. E são exatamente 3 horas da tarde. Isso mesmo, gente. Londres escurece super cedo. Principalmente no inverno. E esse luminário é o grande destaque da Piccadilly. Entrando por essa rua, tem os grandes musicais. Onde a maioria das pessoas do mundo vem até aqui pra assistir. Como o Thriller do Michael Jackson. Tem os Miserables. Tem vários shows musicais. Eu, particularmente, amo os musicais de Londres. Eu penso que é o melhor. Embaixo daquele letreiro. Próximo ao letreiro, aliás. Tem vários artistas de rua que se apresentam. E um desses são esses pintores. Esses que fazem retrato da gente. A gente senta. E como tava frio, eu tive que me cobrir bastante. E ele começa a fazer o seu retrato. Eu amei participar. Minha amiga parou junto com meu amigo. E eles ficaram me dando a força pra que eu pudesse estar sentando e fazendo o meu retrato. E você vai pagar mais ou menos 60 reais. Pra você ter um retrato desse. Mas é muito divertido. Muito legal. Eu gosto de apreciar os artistas de rua. A minha amiga está à direita do vídeo lá. Gravando tudinho pra mim. O que acontece? Eu também comprei esse chapéu escocês de feltro. Maravilhoso. Porque a gente no inverno tem que cobrir a cabeça. Senão você vai ficar gripada sempre aqui. E eu espero que vídeos assim sejam bem-vindos pra vocês. Eu amo ler seus comentários e dicas. Não esqueça de clicar em gostei pra mim. E se você não inscreveu no canal, seja bem-vindo. Esse é o momento de inscrever agora. Grande beijo e até a próxima. Tchau!